A Eurimporte tem uma grande notícia para passar para você. É a oportunidade para você fazer uma compra programada, uma compra inteligente. Eles acabaram de fazer uma compra grande, um lote especial, que vai vir com IPI reduzido. Significa que eles vêm com o mesmo preço, é isso? Exatamente, eles vêm com o mesmo preço. Na verdade, já foi decidido que a partir do dia 15 de dezembro, os casos realmente vão ser reajustados, devido ao aumento da taxa do IPI. Então agora é a grande oportunidade das pessoas comprarem o seu BMW. Então é o seguinte, quem está pensando em comprar um veículo importado, vem até a Eurimporte, que nós vamos fazer o melhor negócio para que você ande de BMW. Ou seja, nós estamos recebendo um primeiro lote agora, essa semana que vem, ou seja, dia 29, 31, na verdade, começam a chegar os carros novos. Então, se programe, se antecipe, vem até a Eurimporte comprar o seu BMW. E faça simplesmente um excelente negócio. Aqui é a Marechal Floriano Peixoto. 2610-321-39800. BMW, aqui sim, é puro prazer de dirigir.